Bom dia, nós vamos agora fazer o sorteio do Desafio da Independência 2021. Aqueles alunos que participaram e acertaram as três palavras incorretas na letra do hino estarão concorrendo agora a uma caixa de bombom. Nós colocamos aqui o nome dos alunos que participaram e acertaram as três palavrinhas e vamos fazer aqui o sorteio, né? Vamos ver quem vai. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui. Caique Ramalho Rodrigues dos Santos, turma 172. Parabéns a todos que participaram. Os Santos, turma 171.